A cigarrinha e a falta de umidade prejudicaram lavouras de milho segundo a safra. Em Mato Grosso do Sul, um produtor estima que a perda pode ser total. Em Xancherê, no interior de Santa Catarina, o produtor de milho Diego Carpenedo diz que a produção foi prejudicada pela cigarrinha. A safra já foi ruim, produtividade bem abaixo do esperado. A safrinha está sendo bem pior, está mais de 30 dias sem uma chuva. Esse milho aqui foi plantado em janeiro, nasceu bem, mas a taca de cigarinha e a falta de chuva está desse jeito. Uma outra área estaria penduando agora, mas por falta de chuva não sei se vai fazer espiga. Então, ano complicado. Já em Guaíra, no Paraná, o principal problema foi a falta de chuva. A nossa região vem sendo afetada por seca, um veranico. A gente teve bastante chuva esparça desde o início do plantio até agora, afetando essas lavouras de milho. E já temos percas, percas significativas. A gente teve uma previsão de chuva há sete dias atrás que furou. E aqui na nossa região, 70% dos milhos estão indo para a fase de florescimento, onde é uma fase que necessita de muita água. E nós estamos preocupados, porque a gente fez a nossa parte, cuidando da lavoura, sempre da melhor maneira. E cada produtor tem seu investimento, tem seu negócio. E a expectativa de produtividade aqui já caiu. Está mais ou menos em torno de 200 sacas por alqueire. Então, foi uma região aqui onde está sendo muito afetada. Esperamos que venha logo a chuva, para salvar nossas produções, nossas lavouras. Para o produtor Manuel Simões, de Eldorado, em Mato Grosso do Sul, a perda pode ser total. Com relação ao plantio de milho safrinha, nós estamos sendo muito prejudicados com a falta de chuva no nosso município. Nós estamos há mais de 35 dias sem chuva no nosso município. No sábado, o tempo formou bastante, mas a chuva não veio. E não tivemos chuvas nenhuma no sábado, nesse final de semana. O milho safrinha nosso não aguenta mais essa falta de chuva. Se ficarmos mais 10, 15 dias sem chuva, a perda vai ser praticamente total na nossa região. E com os riscos climáticos, como os preços devem se comportar a partir de agora, é o que a gente vai saber com o analista de mercado, Matheus Pereira. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem. E, de fato, é triste escutar tantos relatos de mais uma falta problemática durante a safrinha aqui no Brasil. E me fala uma coisa. A gente está com essa falta de chuva, os preços vão subir ainda mais. Você acha que a gente continua vendo recordes se renovando nos próximos meses? E de quanto podem ser essas altas, Matheus? Bem provado que sim, Priscila. Assim como a gente já tem aqui na pátria observado já há algum tempo, essa falta, essa despunção climática gera algo um pouco tanto quanto esperado. A gente teve todo um ciclo produtivo, não só da soja, mas de um militação problemático esse ano. E, de fato, esses relatos ali que vocês trouxeram é apenas uma pequena parte que, de fato, acontece. A gente não caberia, dentro de algumas horas, colocar todos os relatos de todos os produtores, não só no centro-sul do país, mas no centro, no norte do país, que sofrem ali por alguma intentéria climática. Nesse caso, agora, é a seca por completo. A gente tem cliente hoje no Mato Grosso do Sul com 40 dias de seca já na safrinha. Então, realmente, é um milho que já está praticamente jogado às traças, assim dizendo, no jargão popular. E isso é um reflexo puro para o mercado, né, Priscila? A gente tem que lembrar que o mercado chegou aos atuais patamares no milho próximo aos R$ 100,00 por saco nos contratos futuros da UNF. Não foi por um problema de oferta, foi por um excesso de demanda. A gente teve compradores muito agressivos no mercado ao longo desses últimos 12, 18 meses. A adição de um novo player significante nas compras para importação, né, chamado China, que até então nunca foi uma compradora significante de milho mundial, e de um ano para o outro se tornou a maior importadora de milho do planeta. Então, a gente jogou esses patamares de R$ 100,00 do milho aqui no Brasil, a consequência pura de uma demanda muito agressiva. E agora que a gente tem vivido um déficit de oferta, né, um corte estrutural de oferta na safrinha, cada vez mais, como os produtores já relataram por aqui, que vem só piorando a estruturação, a gente vai ter, então, a nova alavancagem de preços que podem facilmente empilhar mais 5, 10, 15, se não 20% dos atuais patamares de milho executados, tanto nos futuros quanto no mercado disponível físico. Você acha que pode passar muito dos R$ 100,00 a saca? A gente está vendo aqui o milho valendo ouro praticamente, né, Matheus? Exatamente. A gente sabe, Priscila, que atualmente os atuais patamares de preço de milho executado no mercado interno brasileiro já é algo que não se compensa a alguns compradores. Alguns compradores já estão procurando substitutos, principalmente compradores aqui internos no país, principalmente para a indústria de árbitro doura, né, para a ração animal. Então, a gente já sabe que os atuais patamares de preço já não são remuneradores para alguns velhos compradores de milho brasileiro. Só assim, Priscila, quando a gente tiver uma livre exportação, né, um livre caminho de escoamento de milho brasileiro para fora do país, com toda essa nova adição de demanda para exportação, a gente vai ter, sim, o milho sendo empilhado em novas altas. A consequência, agora, não só de uma demanda forte, mas de quebra de oferta. Então, essa demanda continua alta. E com o risco climático que está fazendo o produtor, você acha que o produtor está retendo mais a oferta do grão? Você acha que isso pode ser uma alternativa? Com toda certeza, Priscila. Isso aí não só é psicológico do produtor, mas também é um efeito de proteção, né? Se a gente não sabe que vai ser produzido, que vai ser retirado dos campos, eu, como filho de produtor, não foi a primeira vez que a gente passa isso. Nasci e fui criado por mais de uma década numa fazenda. Então, a gente já passou isso na pele, passa por isso na pele até hoje. E o produtor, se só quando vê a lavoura sendo deteriorada por falta de água, por falta de chuvas, ele simplesmente bloqueia qualquer tipo de nova comercialização pela incerteza da produção, né? A gente não sabe que vai ser retirado do milho, sei lá, 20 sábios flectários, 30 sábios flectários, então não tem como a gente comercializar alta e a gente não sabe que vai ter. Então, o produtor, por isso só, ele acaba tendo recluso em avançar com novas vendas de milho, futuro, outros por milho, pela incapacidade de prever o que pode acontecer. E dá uma segurada, né? Porque até o momento, essas perdas podem ser irreversíveis, né? A gente sabe que se não chover, a gente viu nos relatos, isso, relato de uma pessoa, mas você mesmo disse, são de diversos produtores. E, Matheus, no mercado internacional, a gente também está vendo altas para o milho em Chicago. O clima nos Estados Unidos também pesa nas cotações nesse momento? Você acha que com isso os preços lá fora também seguem tendência de mais altas? Olha, sim, eles pesam, né? Há uma percepção hoje na safra norte-americana que ela deve ser ideal, não há espaço hoje para a safra norte-americana também, para qualquer eventual quebra. Então, há uma percepção especulativa no mercado internacional onde, se a gente tiver qualquer quebra de produtividade, tanto só de milho, nos Estados Unidos, vai ser só de milho que vai faltar para algum comprador que já adquiriu esse grão ao futuro. Então, apesar de hoje o cenário ser estável para a soja e milho, não é o caso do trigo. O trigo de inverno nos Estados Unidos tem sofrido com algumas pontualidades nas planícias do norte, nos Estados Unidos, mas as áreas produtoras de soja e milho norte-americanas, por enquanto, estão regulares. Há essa percepção de qualquer micro-intempério, qualquer variação mínima do clima, que justifique reduções produtivas do milho ou da soja, sejam 5%, 2%, 3%, ou se 5%, 3%, 2%, faltará um comprador. Então, o mercado hoje, com a demanda muito agressiva, não comporta qualquer tipo de quebra de oferta, não só no Brasil, mas também lá no insólito. Tá certo, Matheus. Sempre um prazer falar contigo, ainda mais abrindo o jornal aqui. Te desejo uma ótima semana e até a próxima, hein? Prazer é todo meu, Priscila. Um grande abraço para ti e um grande abraço para todos que nos assistem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho